Hoje é dia de resumão. Olhe só o que foi notícia no nosso canal esta semana. Veja se você se identifica com algum desses assuntos. Desde domingo, nós estamos anunciando aqui a live que a gente fez na segunda-feira. Afinal de contas, o governo federal quer mudar de novo as regras dos benefícios. O foco é aumentar o valor do cálculo da aposentadoria e da pensão. Olha, essa live está imperdível. Se fosse eu, eu iria lá assistir. Logo em seguida, nós falamos sobre isso aqui. As novas regras de transição. Esta segunda parte de um vídeo, porque nós começamos na primeira com o direito adquirido na semana passada. Estamos falando hoje da regra de transição. E na próxima semana, nós vamos falar aqui, na terceira parte, que já está prontinho para ser exibido para você, qual o benefício é mais vantajoso. A aposentadoria na regra de transição ou na aposentadoria por idade. Depois, eu vou voltar nesses assuntos já já para vocês. Só quero mostrar o que tem. Olha, INSS se descobriu que hoje tem mais de 5 milhões de processos atrasados. E o INSS indefere, nega, 6 de cada pedido que é feito lá na Previdência Social. Aí, nós vivemos em qualquer um novo assunto. Já posso aposentar? Este é o assunto que deu o que falar nesta semana. Então, olha, quer saber mais sobre tudo isso? Então, eu vou dar um spoilerzinho para você agora. Olha só, vamos lá. Porém, antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Você gosta desse tipo de conteúdo? De aposentadoria, de pensão, de direitos trabalhistas, direitos previdenciários? Este aqui é o nosso canal, onde a gente coloca informações preciosas, precisas para você. E olha, tem uma campanha que a gente vai começar em 2023. Vamos terminar só no final do ano de E, como se preparar para a aposentadoria. Aliás, nós estamos lançando um programa de preparação para a aposentadoria. Você vai se aposentar nos próximos anos? Quer saber se você está fazendo a coisa certa? Você pode aumentar o valor das contribuições, diminuir, parar, alternar. Olha, tem seis opções para você fazer as suas contribuições. São 14 benefícios que você pode ter direito e 32 possibilidades de ter renda no futuro. Olha, se eu fosse você, eu pediria mais informações. Aqui na descrição do nosso vídeo tem o nosso WhatsApp. Como funciona a nossa programação de aposentadoria. A nossa campanha de preparação para a aposentadoria. Nosso programa de preparação para a aposentadoria. Quer saber mais dessas informações? Então, vamos lá. Bom, como você viu, o nosso conteúdo dessa semana que passou foi maravilhoso, né? Eu vou pôr aqui alguns vídeos para você ver o que tem no nosso canal, para você assistir o vídeo inteiro. Vamos lá, olha só. O primeiro vídeo foi a nossa live durante a semana, que nós falamos sobre aquilo que pode mudar na reforma da Previdência Social. E eu tinha feito uma chamada da live. E eu quero que você veja aqui, porque tem muita informação que você precisa saber. Olha só. A live desta segunda está imperdível. Aposentadoria vai voltar a ser integral? O novo governo federal quer mudar de novo as regras dos benefícios. O foco é aumentar o valor do cálculo da aposentadoria e da pensão. Isso já foi admitido pela equipe de transição. Alguns pontos, os mais perversos, é o foco da atenção do governo. No final da live, eu vou falar sobre o projeto de reduzir o tempo de serviço para a aposentadoria por idade. Já está lá no Senado Federal. Isso é no final da live, né? Porque nós vamos comentar os pontos que são propostas de reforma da Previdência um a um na nossa live. Aposentadorias e pensões que deixaram de ser pagas de forma integral. Aumento de pensão por morte de 50% mais 10% para pelo menos 70% a 80%, aumento considerado. Aumento da aposentadoria por invalidez, que voltaria a ser integral 100%. Retomada da aposentadoria por tempo de contribuição e não só aposentadoria por idade, 65 e 62 anos para mulher. Aumento de 15 para 25 anos o tempo de aposentadoria do homem após 13 de novembro de 2019, também é um ponto que pode ser atacado e reduzido o tempo a ter acesso à aposentadoria. E a prova do trabalho rural por meio de autodeclaração ou de declaração do sindicato até pelo menos o ano de 2023. E aí, vai perder essas informações? Olha, elas já estão na nossa live, que está aqui no nosso canal. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você ver tudo o que nós conversamos e as perguntas que eu respondi na nossa live. Só esta live, desta semana, já vale uma inscrição sua aqui no nosso canal, né? Então, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, mas tem mais. Porque logo em seguida, no dia seguinte, nós recebemos a parte 2 de 3 vídeos sobre direito adquirido, regra de transição e qual deles é melhor. Qual deles é melhor vai ser na semana que vem. Então, eu já peço para você se inscrever aqui e não perder esse vídeo. Mas olha só o que eu falei no vídeo que eu tratei sobre a regra de transição. Quem tem direito adquirido? Quem pode aposentar na regra de transição? Sabia que você pode escolher a melhor? E quem tem entre 55 e 65 anos pode estar perdendo uma grande oportunidade, que pode ser a última, porque agora tem idade mínima para quase tudo. E o direito adquirido e as regras de transição podem ser a garantia de um bom negócio. Já falei sobre isso, viu? Seguro, confiável e imperdível. Hoje, eu vou falar para vocês sobre as regras de transição. Na semana passada, eu expliquei o que é direito adquirido. Está tudo gravado aqui no nosso canal. Se você não assistiu, então assista. E aí, te falei que está demais. Olha, são três vídeos, viu? Este foi o segundo. Então, se você não quiser perder e saber qual é mais vantajoso, aposentadoria com direito adquirido ou aposentadoria nas regras de transição, é só se inscrever aqui porque vai ser o assunto da nossa próxima semana. Bom, aí veio uma semana e uma divulgação da equipe de transição do governo federal dizendo que foi descoberto que existem 5 milhões, preste atenção, hein? 1, 2, 3, 4, 5 milhões de processos engavetados lá na Previdência Social. A Previdência jura que é só 1 milhão. Então, nós fizemos até uma enquete aqui em nossas redes sociais para saber se você acha que é 5 ou se é 1. É claro que a maioria achou que foi 5, né? Até porque quase todo mundo conhece alguém que tem um processo atrasado lá na aposentadoria. Então, eu fiz dois vídeos para falar de como você, que vai se aposentar, pode tratar essa questão da Previdência Social para não entrar nessa enrascada, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a entrada dos dois vídeos, mas eu quero dizer para você também que aqui na descrição do vídeo tem o link dos dois, porque nós estamos falando de coisas que já aconteceram, que já estão no nosso canal e você pode, depois desse vídeo, assistir essas informações também. Mas eu quero que você veja só a chamada destes dois vídeos que já estão no nosso canal. Assiste comigo aqui agora, olha só. Novo governo descobre 5 milhões de processos em análise no NSS. Você está com um processo de aposentadoria lá no NSS? Vai pedir seu benefício nos próximos anos? Está próximo de completar o tempo ou a idade e está preocupado com a demora da Previdência? Está com medo de ficar sem dinheiro? Eu vou te dar algumas dicas neste vídeo para você escapar dessa enrascada. Esta foi uma chamada. Agora, olha a outra aqui para você ver como que as coisas podem facilitar para aquelas pessoas que quiserem um planejamento previdenciário. Aliás, se você não conhece o nosso programa de preparação da aposentadoria, se eu fosse você, olha, aqui na descrição do vídeo tem nosso WhatsApp. Peça mais informação para a nossa equipe. Olha, fala. Eu quero participar do programa de preparação de aposentadoria. A gente vai te dar atenção e te dizer. Mas vamos assistir o vídeo porque agora nós estamos falando do resumão da semana. Então, olha esse outro vídeo então. Já posso aposentar? Como posso dar entrada na aposentadoria? Qual é a dica para acelerar o pedido no INSS? Quais são as dicas? O que eu faço agora? O que tem de novo? São tantas perguntas que seria sensacional e maravilhoso se todas as pessoas conhecessem seus direitos. Mas falta muita informação. E as que existem, muitas vezes, são desencontradas. Neste vídeo, eu vou explicar por que as pessoas estão sempre fazendo a mesma pergunta. Já posso aposentar? Este vídeo está dividido em três partes. Na primeira, eu vou falar sobre os tipos de aposentadoria. Na segunda, eu vou explicar como solicitar o benefício. E na terceira, a mais interessante, por isso fica até o fim desse vídeo, eu vou falar como o robô do INSS analisa os processos. Assim, dá para acelerar o pedido lá na agência do INSS. Está pronta para essa jornada de hoje? Está pronto para receber essas informações? Como você pode ver, o nosso canal está demais. Nesta semana, as informações atingiram quase que todos os tipos de segurados da Previdência. São seis tipos de segurados da Previdência. Vê se você se enquadra em algum deles. Você pode ser empregado, você pode ser empregado doméstico, você pode ser um trabalhador avulso, você pode ser um segurado especial, aquele que trabalha em regime de economia familiar, na lavoura. Você pode ser um contribuinte individual, trabalha por conta própria, você pode ser também um meio microempreendedor individual. Está tudo aqui nessa condição. E tem uma situação afora daquelas que são obrigatórias contribuir, que é o segurado facultativo, o desempregado. Então, durante a semana, nós falamos de vários assuntos. E todos esses assuntos, a gente abordou pessoas que estão no dia a dia nos mandando perguntas. Aliás, se você quiser mandar alguma pergunta, utilize os comentários aqui do nosso vídeo. Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Caso você queira falar diretamente comigo, vai ser um prazer conversar com você. Eu e a minha equipe estamos prontos para isso. Bom, eu não vou me despedir de você, porque eu vou te esperar no próximo vídeo do nosso canal. Porque, é claro, eu vou pedir para você se inscrever aqui, mais uma vez. Como de costume, eu vou deixar aqui outros dois vídeos para você ir assistindo e conhecer os seus direitos sociais. Então, te espero no próximo vídeo. Abração. Tchau, tchau. Ah, tenha uma ótima semana. Tchau. Tchau.